Fala rapaziada Aqui é o Christian da ML Modding Hoje eu vim aí mostrar Dois tratores Que está para sair Na página da Rissin Modding O Jean É o administrador lá Ele está editando esses tratores Não estão prontos ainda E ele vai estipular uma meta Para postar esses Valmet Porque está dando trabalho para ele Ele falou, ele está convertendo do 15 O Valmet é do Feras do Farm E está quase pronto o trator Eu vou deixar na descrição aqui Para vocês irem lá E curtirem lá A página deles Para dar uma força e uma moral lá para eles E já vamos no embalo aí Já mostramos o Valmet do Leonardo Agora vamos mostrar também Os dois tratores Que o Jean está editando Que é um 88 Valmetão E um Valmetão 78 Vamos lá então Sem demora, vamos lá Vai estar aqui Na Na categoria deles Rissin Modding Vai estar nessa categoria E vai estar aqui Valmet 78 E Valmet 88 Vamos começar aqui pelo 88 Tá aí o Valmetão Tá aí Eu acho muito legal esses pneus Com garra alta assim Eu acho bonito Geralmente eu uso Bom, quem acompanha aí Vê eu sempre jogando com o Master 299 Sempre com esse pneuzão aqui Bom, vamos lá Sem muita demora Sem muita enrolação Eu acho legal Para-choque original dele Achei bem interessante isso Tor Olha aí O trator foi muito bem feito aí Pela gurizada que fizeram Lá no 15 Do Feras do Farm E o Jean converteu ele aí E vai estar disponibilizando aí Depois que bater a meta do canal deles lá Lembrando que ele ainda não estipulou A meta no canal No canal, desculpa Da página Depois eu vou deixar na descrição Se escorre lá E vou acompanhando Bom Aqui No design Vai ter um design bem interessante Que é antena de PX Que a gurizada aí curte bastante Aí é antena de PX Eu achei legal esse aqui Da pá Aqui na frente Porque quem Trabalha aí na lavoura de arroz Que conhece arroz Sabe Chega na época aí de aguação A pá é uma companheira Anda sempre junto E Pá E antena de PX E eu acho muito legal Botar isso aqui Como opcional Aqui ó Tudo Ou Nada Por quê? Porque tem gente que gosta Tem gente que não gosta Então como tu deixa As coisas Por opcional Aí tu consegue agradar todo mundo Porque daí vai botar Quem gosta das antenas Beleza? Aqui ó Também O GPS Ali em cima Aqui ó Certinho Bem legal E o GPS Bem adaptado né O jeito que ele botou ali ó Ficou muito bem adaptado Porque o trator Depois eu vou mostrar Ele vai ter também o pneu Pra usar Na pulverização aí né Na soja Quem quer plantar arroz e soja E começar com um tratorzinho menor E esse aqui é o trator Bom Vamos começar por A configuração Do Nokia Tá aqui a padrão Pinozão arrozeiro Aí vem Sente a diferença ali ó Com o peso Chega a cocar o trator pra trás Com o peso O pé de pato Ou roda auxiliar Como alguns gostam de chamar Cada região se chama de um jeito Eu acho legal esse modelo aqui Bem legal mesmo Aí vem o dupladão aí Arrozeiro Deixar o trator brutão aí Show de bola A auxiliar Ou meia gaiola Alguns chamam né É como eu falei Cada região aí Chama de um jeito Achei legal Aquele botão Encaixando certinho Ficou certinho Também é bem legal Esse modelo assim E padrão Voltamos pra padrão normal Bom Agora aqui vem As roda cunha Ou roda cônica Como depende da região Pra semear Que isso aqui é bem interessante também Ficou bem legal É um trator que tá mostrando Que ele é bem versátil Que tu pode tanto plantar aí Como semear né Com ele Aí as roda Ficou show de bola Porque aí ó Ele fez uma coisa bem interessante Que é pra agradar todo mundo Ele fez a versão sequeira também Pra quem quer plantar só soja aí ó Tá aí ó O pneu sequeiro Aí ele tem o sequeiro Sequeiro com peso O fino né O estreito Pra pulverização Que é isso que eu tava falando antes O cara pode aí ó Pegar esse trator aqui Configurar ele pra plantar arroz Depois vem Configura ele Com a roda cônica Pra semear uma ureia Depois configura ele Aqui com o pneu Estreito Pra pulverizar a lavoura Isso aqui é bem interessante Mostrando a versatilidade Desse trator E voltamos pro pneu sequeiro normal Esse aqui foi o Valmetão Eu vou Configurar ele aqui Ao meu gosto Vou deixar assim Que eu acho legal esse daqui E vou comprar ele Agora vamos no 78 Ah eu não falei do preço Eu achei legal o preço também Por 21 mil Que tá um preço padrão Como se fosse um Valmetão 88 reformado E que nem tá aqui ó Com 78 né Também tá com um preço bem legal Se você vai olhar aqui ó R$19.900 Um preço interessante Um trator que o pessoal tá começando Eu acho legal essa capota dele Bem legal Ficou muito show mesmo O Valmetão Olha aí A capota mesmo do Valmet E vamos lá também O GPS Só que esse aqui Olha que legal Ele botou o GPS Na armação da capota Ficou muito legal Bem adaptado Ficou bem show Vamos deixar ele sem o GPS aqui A mesma opção do outro Com a antena de IPX Como opcional E nada Antena de IPX E nada Legal Agora vamos ver aqui As configurações de pneu O arrozeiro aí Tradicional Com o peso Pé de pato Ou roda auxiliar Dupladão Dupladão A roda auxiliar Ou a meia Essa configuração aí É parecida Com a do 88 Show As rodas cônica Ou cunha Para semear Cara eu não sei se até o 78 Não fica mais show Usar ele para semear Fica muito tri Que geralmente o pessoal gosta De botar um trator Que nem esse aqui Mais leve Um pouquinho menor Para fazer esse tipo De serviço Olha aí que tri Deixar assim A ladraga E opção sequeira Como eu falei O Gia ele fez Pensando em todas as possibilidades Para agradar todos os públicos A opção sequeira Com o peso O fino aí Para botar veneno Na pulverização E voltamos Para o sequeira Normal Bom eu Não vou negar Que eu gosto Do arrozeiro Então vamos deixar O arrozeiro Não vou deixar Só o arrozeiro E agora A gente vai analisar Que melhor O trator aqui Agora Tá aí os trator Aí ó Tá aí os tratorzão Vamos entrar aqui Ó E aí Os 78 Show de bola Esse 78 Ficava legal Que nem o cara Usar Não sei se eu vou ter Aqui Ah eu tenho É usar como se fosse Um desses assim Que nem ó Para quem vai Depois que o mapa For postado aí E for querer plantar Fumo Fica muito show Olha aí Vamos deixar assim Vamos engatar aí Só para Deixar Deixar legal Aqui Olha aí Show né Olha aí Valmetão 78 Show de bola Vamos aqui No 88 Aqui Ah Que 78 Ficou bruto demais Cara O que a gente pode Engatar no 88 Então Deixa eu ver Se eu tenho Alguma coisa Em arados Ah Mas esse aqui Fica legal Botar no 88 Só para nós Vem aqui Agora dá um máximo Show de bola Vou pegar aqui Vou deixar do lado Ali Tá aí então rapaziada Tá apresentado aí Os dois tratorzão Para vocês Como eu já falei O processo Quanto que vai ser Quanto que vai ser a meta E Curtir lá a página dele Para poder liberar logo Para todo mundo aí Os valmetão Show de bola Muito legal mesmo Porque que nem eu falei Ele não fez um mod Exclusivo para o arrozeiro Por mais que a página dele Por mais que a página dele Por mais que a página dele seja Arrozeiro Ele já fez pensando em todo mundo Eu já fiz no sequer No arrozeiro Então Dá uma força lá E quem não for inscrito Aqui no canal E se inscrever E a gente fica muito feliz Quem puder deixar aí O like Ajuda demais Que é o like de vocês Que faz o YouTube Entender E divulgar mais Nos nossos vídeos Tá bom É isso aí então rapaziada Eu sou o Christian Da ML Modding Valeu porque assistiu até aqui E eu fui